Agora, nesse exemplo número 27, nós vamos ver um lick matador. Então, confira juntamente com o backing track e também de forma lenta. Essa frase eu faço da seguinte maneira. 3, 5, 3, 5, 3, 5, 6, 7. Que é a blue note, né? Basicamente, esse é o padrão. Nós vamos oitavar. Chegando aqui até a 12, eu faço um cromático, é onde eu faço um two hands com o dedo 4, 3 e 2. E volto cromático aqui também. Então, lento aqui. Volto até o arpejo de Lá menor. Parei na nota Lá. Ainda eu bato a nota Lá novamente. Dei o mando o 15, 14, 14, 13, 12. Dei o mando o 15, o 17, o 19 e aqui o 22. Volto. Dei o mando 15, 13, 15 e dou o bend aqui na 20, na pentatônica. E aí 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 E aí